O Rio Branco de Prata Se ainda gosta de mim Vai perguntar a quem é Se ainda gosta de mim O Rio dos meus amores O Rio da minha alegria Dá-me depressa o amor Que tu me levaste um dia O Rio dos meus amores O Rio da minha alegria Dá-me depressa o amor Que tu me levaste um dia Dá-me depressa o amor Que tu me levaste um dia O Rio que vais cantando Entre os campos a brilhar Leva contigo a tristeza E ensina-me a cantar Leva contigo a tristeza E ensina-me a cantar O Rio dos meus amores O Rio da minha alegria Dá-me depressa o amor Que tu me levaste um dia O Rio dos meus amores O Rio da minha alegria Dá-me depressa o amor Que tu me levaste um dia Dá-me depressa o amor Que tu me levaste um dia O Rio da minha alegria O Rio dos meus amores O Rio da minha alegria Dá-me depressa o amor Que tu me levaste um dia Dá-me depressa o amor Que tu me levaste um dia Dá-me depressa, amor, que tu me louvaste um dia Dá-me depressa, amor, que tu me louvaste um dia